E aí que entra essa questão da agilidade, que a gente fala, né? Que é o quê? Você conseguir ter esse ritmo de sincronismo coletivo com foco no cliente. Não basta a gente desdobrar a estratégia, né? A gente precisa fazer chegar em todos os níveis. E como é que a gente faz isso chegar a todos os níveis numa empresa como a nossa, que é uma empresa gigante, que tem colaboradores em todos os estados do Brasil? A gente entendeu que a gente precisava de ter uma ferramenta que deixasse essa comunicação e essa leitura da estratégia de uma forma mais fácil. E aí é onde a gente começa a pensar na troca de ferramentas. A gente tinha uma ferramenta antiga que não favorecia isso. Então a gente opta, no meio do caminho, a gente opta pela siteware, porque a gente vê que é uma ferramenta fácil, que todo mundo consegue entender, que é planejada para a estratégia. Então toda essa revisão do mapa estratégico, de deixar ele mais claro, mais objetivo, mais entendível até para toda a empresa. E aí veio a ferramenta e falou, meu, a gente vai ganhar muito tempo com isso. Então a gente tinha muita coisa para pensar, para estruturar, para mudar. E aí veio a ferramenta e ajudou muito a gente nesse processo, a organizar tudo isso.